12 milhões de euros, amigas e amigas, notariamente torcedores e torcedoras do Bahia, do esquadrão. Este seria o valor que o Bahia barra Grupo City estariam dispostos a pagar pelo Maurício, jogador do Internacional. Um valor aí para muitos assustador, mas se nós olharmos para a qualidade deste jovem atleta de 22 anos que é o Maurício, a gente entende claramente que não é nada demais, porque trata-se de um jovem extremamente promissor e que pelo que joga atualmente já consegue legitimar, sim, a sua contratação por valores muito altos. Então vamos falar sobre este assunto aqui. É muito importante que a gente toque aqui em vários aspectos desta notícia. Vamos avaliar aqui essa chegada muito forte do esquadrão ao mercado para a insatisfação dos antes que não estão conseguindo tolerar a força do Bahia que neste momento em relação ao Maurício estaria travando uma nova disputa com o Palmeiras. Palmeiras que é daqueles gigantes do futebol brasileiro, ao contrário do Bahia, que é um gigante também, mas que não tem conseguido os mesmos feitos que o Verdão ultimamente. O Palmeiras é um daqueles gigantes do futebol brasileiro que tem conseguido conquistas recentes de muita relevância. Isto aumenta ainda mais as chances do Palmeiras de contratar quaisquer jogadores no mercado brasileiro ou no mercado de outros países da América do Sul. É contra este clube que o Bahia está brigando para ter o Maurício no seu elenco. Espetacular, né? Vamos começar sobre isso. Antes, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xbet. Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, a 1xbet é uma gigante do mundo das apostas, né? Gigantesca mesmo, gente, mas que trata você como consumidor. Sempre, né? Não fica te tratando como um mero apostador qualquer, não suspende mercados nos acréscimos dos jogos, não fica te enrolando. Enfim, e é tida na Europa e no restante do mundo como a mais confiável casa de aposta do planeta, gente. De tal sorte que se você curte uma aposta esportiva, essa dica claramente é para você. Para tanto, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar na 1xbet. Mas, por gentileza, coloca também o código promocional UANXJOSA, que vai te permitir dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito e vai notificar para eles por que você chegou lá na casa de aposta. Pode ser? Dá essa força aí para o meu trabalho, caso você curta uma aposta esportiva, tá? Deixarei também aqui a página, o link da página de membros, caso você queira se tornar membro do canal, dar uma força aqui para o canal. Eu não tenho nenhum torcedor do Bahia lá no nosso grupo do WhatsApp, seria uma honra tê-los lá também. Tem torcedor de inúmeras equipes, não vou até falar de qual equipe que tem para vocês não ficarem chateados, mas eu gostaria muito de ter torcedor do Bahia lá no grupo também. Seria sensacional, seria fantástico. Então, se você curte o meu trabalho, a faixa mínima de apoio é de R$4,99. Dá essa força lá, se você puder e quiser, claramente, tá bom? Ok, dito tudo isso, falamos então sobre o Maurício, jovem de 22 anos, jogador muito rápido, jogador que não foi negociado pelo Cruzeiro por uma bagatela, né? Naquele momento que o Cruzeiro estava administrativamente muito mal, né? Então, o Maurício chega a Porto Alegre para trabalhar, para jogar pelo Inter, se torna um dos grandes jogadores do Colorado, um jogador jovem que tem convocação para a seleção sub-20, tem convocação para a seleção olímpica também, e certamente é um jogador que estará em alguma convocação da seleção principal em muito pouco tempo, né? É também um jogador extremamente promissor pela maneira como entrega. Ele é um canhoto que atua muito bem, né? Como se fosse um meia de habilidade, né? Fazendo aquele facão, né? Rumo ao centro do campo ali, para arrematar quando está próximo da área dos adversários. Ou então fazer um passo, fazer uma assistência e tal. Acho que nessa questão da assistência, quando chega nesse setor, o Maurício precisa apresentar uma evolução melhor, né? Nada absurdo, mas ele precisa melhorar, até porque ele é um cara muito bom, e neste ponto aí, precisa sim evoluir. O Maurício também pode ser colocado ali como ponteiro de brutal velocidade para o setor esquerdo, entregando principalmente profundidade naquele setor, para a equipe. Também é um tipo de ponta que faz aquele drivel para entrar na área, né? E ter um cenário muito favorável para o arremate, ou então para o passe. Nessas situações, ele prefere, sobretudo, o arremate. O Maurício tem algo de irregular no jogo dele ainda, o que é muito normal pela sua idade, né? E também pela maneira como ele foi tratado, aí digamos assim, pelo antigo técnico do Internacional, o Mano Menezes, que fez mal. A sua presença ali no Inter, fez muito mal para muitos jogadores da equipe, como Alan Patrick e tal, e muitos outros, e um deles foi o Maurício. O Mano, de certa forma, é um técnico já, um ex-técnico em atividade, digamos assim, né? Pode ter prestado muitos serviços aí para o futebol brasileiro, mas neste momento ele já não consegue ser um técnico como foi no passado, né? O Maurício sofreu muito com isso, né? E acho que muito da irregularidade dele também esteve preso a esse aspecto aí. Com a chegada do Codê, ele volta a ter um desempenho muito interessante. E acho que é um jogador que, pelo que faz hoje, já justifica um valor muito alto em torno de sua contratação. Pelo que ele faz hoje e pelo que ele promete fazer. De tal sorte que esses valores em torno de 12 milhões não são valores absurdos para a contratação do Maurício, não. O Inter tem hoje 50% dos direitos do Maurício, não 60%, como estão falando por aí, mas 50%, né? Então metade desse valor iria para o Internacional e a outra metade seria distribuída aí para Deportivo Brasil e também para o próprio Cruzeiro, né? É um jogador que se chegar ao Bahia e, sinceramente, apenas por entregar o que já entregou para o Inter, nada mais que isso, apenas completar mais uma temporada entregando o que já entregou, poderia perfeitamente ser negociado pelo próprio Bahia ao final da temporada de 2024 por valores muito maiores. A Josa, o ideal não é ficar, o ideal é claramente ficar com o jogador. Mas se de fato ele se destacar, ele vai ter um valor de mercado muito, muito alto, né? Muito alto. O que significa isso? Que ele pode perfeitamente seguir no Bahia e aí o Bahia precisaria trazer ainda menos jogadores importantes porque já teria um grande jogador no elenco, mas também, veja que coisa interessante, se o Bahia negocia um jogador desse que foi muito bem na temporada, não vai negociar por 12 ou 15 milhões, vai negociar por 30, 40, 50 milhões, né? Ou seja, teria um dinheiro aí muito grande também para contratar outros Maurícios, né? E outros bons jogadores. Essa é a importância de fazer uma contratação como essa que para mim, de fato, é uma contratação muito diferenciada. Como eu disse, os valores estão em torno de 12 milhões, fontes do Inter dizem que não chegou a proposta ainda, isso é muito comum, é muito normal, pode ser que ela tenha chegado mesmo, pode ser que ainda não tenha chegado, de qualquer maneira, é muito importante que a mídia pauta hoje o Bahia como um clube que briga com o Corinthians, mas o Corinthians, de certa forma, não tem muita força neste momento aí para conseguir seguir nessa briga e o Inter brigaria sobretudo com o Palmeiras. Se o Inter conseguir, desculpa, se o Bahia conseguir vencer o Palmeiras nessa disputa aí pelo Maurício, combinemos, né? Vai ser a segunda disputa que o Inter, né? Vence o Palmeiras, que não é um clube qualquer, é um clube que tem tudo no respeito, inclusive, muito organizado, não em virtude da Leila, mas em virtude de gestões anteriores, notadamente a do Paulo Nobre, o Palmeiras é o gigante que merece todo o nosso respeito, evidentemente, quando a gente fala aqui do Bahia, das chances do Bahia, da possibilidade do Bahia, não estão desrespeitando claramente o Palmeiras, né? Longe disso, né? Agora, vamos combinar, né, que o Esquadrão vive um momento diferenciado, né? O Esquadrão hoje está pautando o jogador que o Palmeiras quer contratar, e o que falam, se são corretas as fontes que afirmam que já chegou sim a proposta, essas mesmas fontes falam que o Bahia está à frente hoje do Palmeiras para contratar o Maurício. Quem argumenta que o Bahia fez a proposta de estar perto de contratar o Maurício é nada mais, nada menos, do que a ESPN. Não é um veículo qualquer de comunicação para bancar uma informação dessa. Não é um jornalista independente, é a ESPN, né, que consegue bancar uma informação dessa. Então, tem alguma coisa aí que vai acontecer, que está acontecendo, e isso também mostra o tamanho hoje do Bahia, né, que sempre foi gigante, né, mas pelo menos o seu tamanho aí no mercado de passas, né? Na minha opinião, se contratar, está contratando um grande jogador, muito promissor, com um talento, um jogador de velocidade, consegue aplicar dribles na velocidade, pode cair muito bem nesse esquema do Bahia, do Rogério Senne, pode ser de fato uma contratação diferenciada para entregar qualidade. Não é mudança, tá, de quantidade, não é mais um muito bom que chega ao elenco, é mudança de qualidade, tá? Então o patamar da equipe do Bahia passa a ser outro, né, com a chegada de um atleta como o Maurício, apesar dos seus momentos, sim, de irregularidade, mas eu volto a dizer, muitos desses momentos também foram frutos, né, da combinação da dificuldade do jogador de reagir, né, aí sim, há um outro aspecto, né, que combina com esse fator, que foi a dificuldade do técnico de conseguir achar um esquema. E aí, uma observação importante agora sobre o Maurício, que eu não sei se agrada tanto a alguns, mas é uma informação importante. Há jogadores que constroem uma equipe e há jogadores que crescem demais quando a equipe está muito bem construída. Há jogadores que a despeito do esquema não estar funcionando, ele contribui muito até para o reajuste do esquema. Há jogadores que precisam que o esquema esteja muito bem ajustado, calibrado, para que ele consiga desenvolver o seu futebol. Um e outro perfil, esses dois, não significa que o jogador seja ruim ou bom por causa disso. Estamos falando de características do jogador. Tem jogador, por exemplo, que é muito importante para construir o esquema, mas que esta é uma das suas características, mas isso não significa que ele vai construir o esquema de uma forma perfeita, não significa que ele vai ajudar a construir esse esquema, não significa que ele vai conseguir esse objetivo apesar deste aspecto de fazer parte do seu futebol. Há jogadores que, mesmo sendo jogadores que precisam muito do esquema para conseguir render muito, é o jogador que consegue fazer o esquema ser bastante relevante. O esquema está ajustado, mas ele melhora muito a qualidade deste esquema. Que jogador é o Maurício? O jogador é o Maurício não é o jogador que constrói um esquema, não é o jogador que quando, vamos lá, o Bahia estiver muito mal, você espera que o Maurício vai lá e resolva tudo, não é isso. Ele é um jogador que precisa de ajuste no modelo para que ele consiga desenvolver o seu futebol. Agora, se estiver minimamente ajustado esse esquema, então a gente tem um jogador que vai fazer o seu futebol crescer demais, e aí vai render demais para esse esquema e vai gerar a qualidade absurda para o esquema. Esse é o tipo de jogador que é o Maurício. Com isso, não significa que ele seja menor ou melhor ou maior ou tal, significa que ele é diferente de outros perfis de jogadores. Por exemplo, lá no Inter, o Alan Patrick também é um jogador que a despeito de ter muita qualidade, ele precisa também que o esquema esteja muito apropriado, equilibrado, para que ele consiga fazer com que o esquema fique ainda melhor. tanto é que quando ele estava sob a gestão do Mano Menezes ali à frente do Banco do Colorado, o Alan Patrick também não conseguia render absolutamente nada. Com a chegada do Codê, ele vira um outro jogador e termina a temporada como um dos melhores jogadores ali no meio de campo do futebol brasileiro, graças à mudança do técnico. Então, o jogador que o Bahia está tentando contratar agora, ele tem esse perfil do Alan Patrick, mas eu diria para você que se de fato o Bahia consegue essa contratação, é um recado fantástico para os demais concorrentes aí no futebol brasileiro, o Bahia estará certamente muito mais próximo aí de, por que não, uma conquista importante em 2024 e é também a sinalização de que tudo de novo está acontecendo agora no esquadrão. Já tivemos a eleição do Emerson Ferretti, que para mim é um presidente que até agora os sinais são muito positivos, ele mostra um entendimento de tudo, de todas as coisas, um entendimento muito diferenciado em relação à gestão anterior, estou curtindo muito até o momento a gestão do Emerson Ferretti, os sinais que ele deixa aí em relação a todos os aspectos que envolvem o Esporte Clube Bahia neste momento, é um novo momento do esquadrão e você que torce para o Bahia pode sim comemorar porque novidades virão e vão aparecer e a gente pode ter sim em 2024 o esquadrão vencedor entregando para você as alegrias para compensar inclusive as tristezas e a tensão de 2023, tá bom gente? É isso. a gente pode ter